Mais um cara pra combater a Naga e segurar o jogo E ter um potencial de late game, né? Que ele tá nas ilusões, ninguém merece Exato Tomar o dano do Cleave, né? Exato, exato Então, Ember é uma boa ferramenta pra esse jogo Ele só tem um pouco de trabalho contra o DK Né? Quem trabalha contra esse DK? Porque o Cláudio já não precisa de sua offlaner ainda Lembrando Mais uma vez, pessoal Pra quem tá Pra quem tá com Com lag na Twitch, né? Pra quem, obviamente, quem tá com lag Não vai conseguir ouvir isso 100% Então, no chat, se alguém puder escrever Eu agradeço Mas De abrir, né? A Twitch no Modo Anônimo O Modo Anônimo não carrega As mil e uma extensões que tem no Na Twitch No seu Chrome No seu Firefox E No Você não Fica mais leve, né? Pro Flash rodar E pra Twitch rodar Você pode experimentar abrir outros navegadores menores Como Slapenir ou Opera Você pode tentar Modo Pop-Out Você pode Tentar rodar no celular Que o player é diferente Se você tiver um PS3, PS4, N60, One Também roda neles Que o player é É a HTML5 É em MP4, se não me engano Roda constante, né? Ele tem o Ele é automático Tem várias maneiras De você trabalhar com A Twitch E a maior A mais provável E a mais comum F5 F5, F5, F5 Até achar uma boa rota Que não deve ser muito difícil No servidor que ele está usando atualmente Cloud9 Precisa da última escolha Vamos ver aqui O que eles decidem pegar O que você acha, Foca? O que falta? Sinceramente Eu acho que eles vão Para um offlaner Eu acho que eles só estão pensando nisso É Offlaner mesmo Legion Commander Legion do Bones 7? É, vai ser Yodekar Kotal Naga E um offlaner Mas você está ligado Na fama da Legion do Bones 7, né? Hum A pior Legion do competitivo? Pô Eu já vi o Drift jogar muito de Legion, cara Por isso que eu falo do competitivo Drift é outro nível Não, mas depois que você Você está acostumado com um certo nível Tudo o resto é luxo Vamos ver Vamos ver O que que sai essa Legion O que que ela vai conseguir fazer no jogo Feed 7 Legion Commander Vamos lá Então Vamos falar sobre o game 3? Please no Ai, ai Esperar os senhores picarem E irem para suas lanes Exato Vamos Com quantos minutos vai demorar para dar o crash desse jogo? Desse jogo? É Aposta com o pessoal do chat Quantos minutos vai crashar todos os jogadores e o Dota de novo nessa partida? Qual que é a aposta de vocês? Hã? Em torno dos 5 Que o Dota TV vai crashar Quantas pessoas estão assistindo já? São 6.500 só Não é para o Dota TV estar crashando não, cara É pouquíssima gente assistindo dentro do Dota TV Pouquíssima gente Temos duas respostas para isso Iluminati ou Ice Frog não gosta da gente Da gente e de todos os outros castes que estão sofrendo aí, coitados Mas vamos lá Vamos ver o que que sai daqui O que sai nessas partidas Se a Cloud9 consegue ganhar Se a Cloud9 ganhar da ED com o Bone 7 de Legion Commander É que o negócio está feio para a EG mesmo Mas eles já foram guardar logo de início Olha, prevenindo stacks Botando wards avançados Duas sentinelas no entanto Para prevenir o mesmo campo Na verdade É Aqui é o mesmo campo Achei que uma estava no boost mágico É, mas é bom Porque aí eles vão olhar e falar Pô, vai para a Dewardada Vou retirar Vão gastar uma sentinela ali Vão gastar outra sentinela Para tentar Dewardar Da Runa E Tchanã No pool para você Sumei Equipe da ED Consegue garantir pelo menos As duas runas iniciais Sumei Consegue garantir a dele Vai com o Ember Ember vs DK É interessante O DK não tem uma maneira fácil De passar pelo escudo do Ember Então a partir do nível 5 O Ember tem mais ou menos Aí Uma vida fácil Contra o DK Nível 3 até já É 200 de dano Que absorve o mágico É Então o DK não tem como Passar fácil por isso E O DK no entanto Tem muita armadura Então os ataques Do sumeio Não devem machucar tanto Fora o fato Que ele tira o dano Do adversário Enquanto Aui Luminar Não vai pegar Casco no entanto Consegue quicar Machuca muito Mas o Fear Não vai conseguir Continuar E ir para cima Botei tanto Tomar cuidado O PPD já está por ali Misery Enquanto isso Procura aí O seu nível 2 Notei vai ter que recuar Ele que já está quase morto Mas tem a sua garrafa Está indo pegar a sua garrafa E o Bond 7 No Free Farm ali Contra o Universe No meio No meio Tranquilinho Também tem o Escudo Robusta Então Fechado de boa O Bond 7 Tem que ir para a build De ult Dwarf Shaker Não O Sumair O Sumair Fechou até o Pulseman Shield Já de cara Sim É o Sumair Desculpa O Bond 7 Tem que ir para a build De ult O Bond 7 O Bote Presionando muito Universe Exato Começando muito a pressão Logo de início No Universe Já consegue dar um bom dano Já força o regen dele Tem uma manguinha Do sucesso Galera Acreditando na manga Para o offlaner Interessante escolha É um bom item Cara Ele te dá Um de HP regen Ele te dá Um burst de mana Se você precisar Ele acaba sendo Um item muito legal Que é uma escolha Muito boa Teve um pessoal Falou que talvez Não ia rolar Porque comprar uma pote Poder valer mais a pena Mas sustenta Esse item Te dá na lane Já se paga Fora o fato Que a mana instantânea Pode salvar As vezes Salvar Ou ganhar um kill Até Enquanto o Bond 7 Quer matar o Javali Porque ele É o cara chato Que atrapalha A lane dele Acho que Da forma mais impactante Possível Enquanto ele continua Ele ia formar muito bem É o Universe Nem está usando Tanto assim O porquinho Para bater no Bond 7 Ele invocou Ficou micrando Ele para longe Está mais fácil De tirar De lá Top todo mundo Usando a poção Da A área de Deus Todo mundo Gastando tudo E o Noteio ali Cancelando Esse stack Sem parar O stack Do campo Fraco Tá indo bloquear Todo minuto Interessante Que olha Sumei Eu começo a abrir Um pouco Em cima desse DK Fazendo provar Que sua escudo É mais forte Do que o Do que o kit Do DK Do que o superfogo dele Enquanto o Bond 7 Tem que tomar cuidado Para para farmar E o Universe Vai bloquear Ele tem a cura No entanto Ele vai conseguir ir embora Tem que tomar cuidado Bond 7 Vai ter que gastar A manguinha Vai perder o regen Falta no meio Só para pegar Essa finalização Ele perdeu Muita vida Para esse escudo A proteção das chamas Realmente é muito chato Ele tem que aproveitar As horas que o sumeio Não tem a proteção das chamas E botar o superfogo Na cara dele E tentar forçar Algumas trocas Brigar mesmo O problema de novo É sempre a mana A mana no DK Que não é dos maiores Mas um jogo mais equilibrado Logo de início Munição agora com dano duplo Consegue garantir um objetivo Parece que queria achar Para brigar Enquanto o Eternoevo Lá em cima Foi pego Não Tá sofrendo pela lateral Ele tá Trocando farm Tá formando até melhor Do que a Queen of Pain Por enquanto Até por igual Na verdade 1715 é uma coisa Espaço Tirando os stacks E pressionando muito O Misery ali Tá fazendo um excelente trabalho Porque com a Lini Como a Naga Não faz tanta diferença Você gastar o Iluminar Ela chega e bate a corredeira Você não perde farm com isso Não tem aquela oportunidade De você dar o choro Tipo Ah Tô perdendo last hit Não é Já vale Já vale Já vale Me esquece que eu tô ali Sendo bem chato mesmo Enquanto o Bondi Seven Ele consegue matar Pelo menos dessa vez Continua farm A farm que tá 29 a 17 Até que é uma boa vantagem Pro Bondi Seven No meio 28 a 21 E o Sumer vai pra cima Ele tem o nível 6 Ainda não Não tem sim Tem sim Mas ele não pegou ult Se ele tivesse ult ali Ele matava Você vê que também não teria o kit Enquanto isso Olha lá embaixo Chegou agora o Big Daddy Trocando contra o Universe Bondi Seven Usou duelo E não consegue matar Nem com a desigualdade esmagadora E vai virar machado ainda Bondi Seven Tem que recuar Fata Agora ele pega o nível 6 E dá um chega pra lá Danado no Sumerio também Bondi Seven Vai descer pra runa do 6 Ou ele vai deixar essa runa aí Poderia né O medo dele Acho que deve ser o Sumerio Descer e pegar ele também No que voltou base O Sumerio acabou de voltar base No entanto Até ele chegar a runa do bot Ele poderia fazer Mas parece que ele vai voltar base Enquanto eu sei que ia pegar a runa de ilusão DK também não foi pegar a runa não O Sumerio vai conseguir pegar a runa ainda Ué, cadê o O Fata fez um reporo Sem encher a garrafa É Ficou toco Reporta o feed Ele não fez o reboro Ele não foi pegar a runa no caso Não, então Ele fez o reboro Mas eu acho que na hora que chegou o galo Aqui perto da base Ele puxou esse cinto O Battle of Strength E ele acabou Não enchendo a garrafa Tem um ponto ali Onde você consegue pegar item Mas ele não enche a garrafa ainda Provavelmente deve ter sido isso que aconteceu Eu não vejo outra coisa A garrafa tava no galo O I.O. poderia ficar aí pra ajudar ele Na verdade, né Agora Pra facilitar a vida dele No entanto Complicar a vida do Eternal Envy Acho que Eternal Envy é a prioridade no momento O Fata começou a trocar Até que decente ali com o Sumerio Desde que ele consiga bater No Ember Ele tem um bom potencial de troca E eles vão ter que realmente parar esse Ember Daqui a pouco Porque ele tá crescendo bem Deve estar ficando bem chato já Vai ser uma... Tem que estar na lista de prioridade Quanto misery Que que esse cantinho que você se enfiou, meu menino Perigoso esse cantinho Ele vai iluminar dali Vai pegar o Fear Vai dar um bom dano Burst Nossa, ele teve que brincar pra longe Ok Enquanto no meio Sumerio, tentou impressionar o do Fata Vários TPs Querendo brigar ainda Fata volta Casco bate Tem toda o bait Mas todos os TPs na em cima foram parados também Eles cancelaram Eles cancelaram Cancelaram ou o Shaker parou tudo? Não, eles cancelaram Eles poderiam ter ido E... O misery tava lá dentro Não tinha nem como cancelar o dele ali Do Shaker Mas eles poderiam ter ido E talvez ter pego o Sumerio A rotação pra cima Todo mundo no top A Naga já viu A Naga já viu É Opa, mas o misery ainda tá avançado Dá pra pegar ainda o Kotal Conseguem puxar Tentando dar vida Curar Bom Burst Riu agora pra ele Mas não adianta Force Blood fica com o Sumerio E vai matar mais Fear chega por trás também Sumerio ainda tá de vida cheia Bom duelo Será que dá tempo de ganhar Pelo visto Sim Consegue a vitória Mas agora o Bones 7 Vai cair Eternal Wave também tomando muito dano Tentando trocar com o Aui Fear tá longe Vai ter a Blink daqui a pouco Mais um ataque E Aui morre E Eternal Wave desvia Ainda tá de pé Consegue cantar Mas ele tem tempo Ele vai embora Ele não tem espaço A ilusão Deu espaço Tá chegando ajuda Fata Tá por ali Consegue stunar alguém PPD Fissura Não bate Aave tá de pé PPD ficou preso Eternal Wave Sai vivo E volta pra matar Que Mentira Meu Deus do céu Ele pegou seis Na hora Ele fez a jogada Perfeita ali Criou a ilusão Saiu do lugar Meu Deus do céu Eu não tava acreditando No que eu tava narrando Eu tava olhando e falando Mentira 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 Ai ai Tá Caramba Ainda voltou pra matar Cara Esse que foi o mais legal Tá O pior de tudo É que o Shaker Tentou pegar ele na fissura Mas ele desviou Fissura também Esse foi o melhor de tudo Ele cuspiu na cara Da sociedade inteira Agora Meu Deus do céu Pegou o nível seis Matando o homem Do Kirti Quanto bom do céu Vai ser pego Tentando correr Tentando ir embora O Rogido já foi gasto Ele tá se curando O Malti Sword Não deve matar Não vai matar Consegue levar Enquanto isso no meio Opa Farta Ganha Troca Com o Sumay E o Ember Tá Tá muito corajoso Aí o menino Sumay Pra cima do Dragão E o Dragão Leva o melhor Lembrando pessoal Como eu comentei No início do dia Hoje Treinando um pouco De narração Com o Observer A gente tá usando O Observer Da The Summit Não, o Observer Da BTS Pra narrar Eu não sou eu Que estou controlando A câmera Narrando mais ou menos Como a BTS mesmo Narra Enquanto o Ternomin Vai ser preso Não tem pra onde ir Não tenho sido focado Eu tenho o ult Agora o Fear E... Tinha uma fresta Ali pra ir embora Sumayu foi pra cima Ele é estudando Imediatamente Cadê o duelo Conseguiu chamar E ele é morto De novo Começa a cair Um pouquinho o Sumayu Pode ter falado Sobanser Mas ele tá ganhando O duelo Sim, sim Segundo duelo Já que ele ganha E vão levar Essa torre Com certeza DK já tem Um amuleto Das sombras Já ele tá grande Trocaram o Ember Por um Yo E vão perder Uma torre Se bem que lá embaixo Tem um push rolando E vão conseguir levar Eternal Wave Chega pra segurar Chega um pouco tarde Ah, eu não vi Que tem uma runa De visibilidade É, mas tem um Tem um nootail Ali com ele também Big Daddy Tá por perto Eu não entendi A fissura Com a Naga Passando no cantinho De onde ele tirou Aquele canto Pra passar por aquilo ali Eternal Wave Né, cara Não compra ATP Mas ele acha As frestinhas dele Ah Era um pequeno Mito ali Do 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 Tá certo Para o top O Bono Céu Tá bem agressivo Tchê Ó, o Bono Céu É, mas Já tira o escudo Na hora Isso que é importante Tirar o escudo Pra chamar pro duelo Enquanto Mentira Ele cantou Pra pegar a runa De dede na cara Do Fear É muito BM Esse Eternal Wave Enquanto PPD no meio Vai chegar o Fata Que só quer a finalização Batida ecoante Rugido Cadê o da Sônica Também A torre é destruída Pelos iluminados Ele consegue virar PPD vai cair Vai cair mais um ataque Fata cai Não tem O Sentinela da Morte Double kill Pro Aui Mas eles levam a torre É, mas a torre Talvez não tenha valido Tão a pena Assim não Eles entregaram Uma urna Pro Aui Talvez até Alguma coisa a mais Talvez uma braça Pra ele ficar Um pouquinho mais No teamfight Era assim Torre a controle É, e a torre não Ser negada Também Exato É D.K. queria chegar Ali pra matar Queria chegar Pra pegar Tem 3.600 de ouro Na mão Todas Ele fez a festa Ó, 3.600 na mão Da Naga Se eles tivessem Bounty Hunter Eles saberiam disso Eles não tem Bounty Hunter É verdade Viu? Bounty Hunter Melhor herói Contra Heróis de Resplendor Porque Bounty Hunter Não ficou muito legal Cara O fato de Você poder ver O Gold Na mão dos outros É um negócio Absurdo Eternal Wave Compra Relíquia Comprou Esse combo De Viu pessoal BM naquele contexto Do Eternal Wave É uma brincadeira Que não foi um Badmanner De verdade Mas é só pra encher o saco Que ele Quis encher o saco Ali do 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 Fear Uma coisa interessante É que você realmente Você falou D.K. morrendo Ali né Foca Mas Talvez Realmente não valha a pena Porque atrasa um pouco A lâmina das sombras Dele Sim O Death Cost Dele é 330 Ele ganhou Gold Ainda sim Porque eles Mataram Com o PPD E levaram a torre Mas é um pouco caro Eu vi uma smoke PPD Fear Tá o time Tu na verdade Fata Fugido pra cima dele Já tem blink Vai ser focado Eles querem matar O D.K. Ele tem que ficar invisível Ali no meio E tá saindo Vivo Mas tem uma fissura Por trás Noteio também Deve morrer Não Noteio Consegue sair Vivo Pelo menos Quanto bom de Estava Não consegue Pular em Ninguém Esse é o tipo De gank Que é É bom pra ID Mas é complicado Tem que ver Que eles precisam De 3 ultimates Pra matar um herói Ele conseguiu Completar a lâmina das sombras Se a gente morrer Conseguiu 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 Então não perdeu nada Quando morreu Eu vi que ele tava Com a cor no limite Não perdeu nem ouro Não perdeu nada Mas você vê Como isso é complicado Pra eles Pra equipe da ID Muita coisa Pra um kill O D.K. Não tá gigantesco Pra ser um negócio Absurdo E eles tão fazendo Five Mandoto agora Todo mundo juntinho Andando Até o Sumay Se juntou Com o seu Amber O que não é o ideal Blink pro B.M.7 Ó, Naga E lâmina das sombras Não tem útil Da copy Essa é a hora Da teamfight E vai chegar Vindo por trás Naga É só cantar Vai esperar Cantou E pegou A canção do meu povo É, e agora Não tem pra onde ir Naga consegue matar Voltar pro farm Deu tempo Deu tempo de voltar Com o Yo ainda Esse que é o pior HC Que é HC Não deixa a farm Pra trás Tá certo Bata tá farmando muito Tá crescendo muito Nesse jogo De novo O B.M.7 Ele tá bem Ele tá de adaga Ele tá de bota de fases Pode ir pra uma Coraça de lâmina agora Vai ficar muito forte Se fizer Lembrando que o sumeio Lembrando que o sumeio Não tem dano ainda Ele só tem uma Perseverança ali Com um áquila Então o dano físico dele É ainda meio baixo Outro legend comenda Pega o morro de dano duplo Pra o próximo duelo dela E o resplendor Tá completo na naga Que comece a Rateiação A rataiada Fata puxando Olha Quando você tira um resplendor Aos 16 minutos Deu ruim O jogo tá bom? Deu ruim Pro outro time Sim Porque essa naga Vai farmar E vai farmar muito E o pior O blink do universe Também vai ser cancelado Uma vez atrás da outra É bem chato lidar com isso Eles querem pegar Eternal Envy na verdade Olha esse Luminar Vai pegar Envy Tem canção Não tem Duelo Isso não vai pedir Sentinela da morte Não vão conseguir parar Bom Nissan vai ser um sacrifício Bom Nissan vai ser um sacrifício Pra Eternal Envy sobreviver Ele perdeu o duelo Pra alguém? Não Não perdeu o duelo Não né Ele deu o duelo Mas não perdeu Menos mal Acabou O bot ali O Big Daddy Tranquilo Dando um rolezinho Ele que não tem bota Percebi isso agora Só Não tem muita coisa Ele tem uma urna Uma garrafa E uma sentry O suficiente Pra vida Sumeio Dekak Dekak Dessa vez Silverhead Não foca BKB Não foca no BKB BKB Não na verdade Não 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 Os dois são muito bons Os dois são muito bons Mas eu acho que nesse jogo a BKB vai ser melhor Ele pode fazer a Silverhead Mas acho que não vai compensar com o primeiro item Por dano mágico A única pessoa que cancela dentro da BKB Opa Opa Tá sendo visto Tem gema no Beastmaster já Vamos gastar tudo pra matar ele de novo E D fazendo algumas rotações E D fazendo algumas rotações melhores Enquanto Opa Lidion Comendo matou o Kampen lá embaixo E ganhou Ganhou duelo ainda 14 de dano agora Nível 2 Esse duelo Muito bom Tá com 34 de dano já Já ganhou 3 duelos Bom O Lidion querendo se redimir Com o seu Lidion Com a Menda Você treinou secretamente Lidion Você falou mal dele Olha o cara aí Voltando com tudo Conserva que tá construindo alguma coisa na base Não Não tem nada dele no galo Ele ficou um pouquinho de tempo Sem tirar alguma coisa agora Tira a Blink Terminou a bota Eu tenho o Magi É, mas faz uns 2 minutos Que ele tá com isso E tá sem Gold Magi tá no Zora Com a Link Blade E etc Não tá crescendo tão rápido Quem tá crescendo é a Naga Naga tá crescendo Tem Travels agora Não É Clássica Naga Como que você quebra Essas ilusões tão cedo Miser Miser Tchau Miser Morreu Não tem pra onde ir Vai ser pego Tá morto Fica impedido E aí E aí E aí E aí E aí E aí Fata Ele que tá Tentando puxar o meio Vou ter que segurar o top Seu Kiber fica um pouco difícil Mas ainda tem a desigualdade esmagadora Dá pra dar um belo dano ali O problema é o start Que ele pode tomar O Universe tá muito bem posicionado ali atrás Agora ele tá indo pra Runa Dá pra dar um bom dano mesmo Puxar Tirar todo mundo de perto É Realmente Com desigualdade esmagadora E o Iluminar Fica difícil de você Sim Puxar em cima Um grande problema Que a E.D. vai ter Esse jogo mais pra frente É subir a Do High Ground Fata foi pego de novo Conseguem matar Canção vai chegar Ele tenta virar Em cima do Universe Na verdade E o tá por perto Municione com o duelo Pra cima do Awe Vão conseguir matar o Awe Dentro do duelo Conseguem Mas não fica a vitória Foi meio Sim, meio, não Enquanto isso meio Conseguiu matar o I.O Pra cima do Fata Ele é estonado E o Universe Chega por trás Consegue matar Municione tenta ir pra cima Com a Blink Mas ele não tem mais Duelo pra segurar ninguém Sumeio por trás Bateu agora também As correntes Dando muito dano E o Universe vai cair Ele vai ser queimado Não tem muito Que ele possa fazer Sumeio consegue matar Mais um Tá sendo bom A teamfight Agora pra equipe da E.G. E o Sumeio Vai querer brigar Com a Eternal Wave D.B.D. Fissura não bate Por trás tem o Misery Ele vai ter que tomar cuidado Vão ter que ir embora É, não deu bom A teamfight pra Cloud9 Fata foi pego de novo Rotacionando O Fata podia ter usado O Soprar Fogo Pra matar O A.Y. Dar o duelo Pro Bon7 E ele segurou Ele teve essa oportunidade Agora o Sumeio Tem a BF A Copia tem a Orquídea O jogo tá virando Pro lado da E.G. Foi muito ouro Pra E.G. Sim, eles estão Embora eles estejam Atrás em ouro ainda Eles estão começando A dar aquela seguradinha No crescimento Exponencial da C9 Né Uhum Tem uma Orquídea Na Queen of Pain agora Uma BF no Em Member Né Os itens começam A aparecer O jogo a complicar Cloud9 Vai ter que tomar cuidado Legion parece que vai Pra uma BKB De primeiro item É uma boa ideia Tem muito controle Pra ele Se ele não for BKB Se ele for BKB É apenas um Que provavelmente Não querem gastar Numa Legion Commander Enquanto T2 do top Sendo negada T2 já caiu Pra equipe da E.G. Só um problema Pra eles também Tô recaindo muito cedo O meu já tem De ouro Universe tá de Nekro Pegou a Nekro já? Não Infelizmente não Universe O PPD tá quase A Daga Quando ele fechar Essa Daga Vai começar a pesar Muitas as ilusões Da Naga Aproveitar que ela Tá fraquinha ainda Só tem uma Yasha Daga pra quem você disse? Pro PPD Ah pro PPD Sim A Daga A Naga tá muito forte Pro esse nível de jogo Mas ela tem pouca Kp ainda O PPD pode dar uma quebrada Nesse jogo E eles vão voltar lá no bot Vão de novo Pegar o Fata por trás Ele vai levar a torre Agora a questão Se ele sai vivo Daqui ou não É outro papo O Sumeio tá por perto Vai tentar correr Pro outro lado O Sumeio vai ser a vítima E foi embora o Fata Morreu o Yoh Pra levar a torre Não tá tão mal E olha o dano na T3 Batendo lá em cima já No Bonessev Não quer brigar Puxou no duelo Muito dano Dano duplo Meu Deus do céu Adeus Sumeio Mais um 7 e 4 de dano Delícia Essa dano duplo Ele ativou E não pensou duas vezes Falou vem pro papai Ah outra coisa Lembrando Keeper Agora com Agnes É 100% do Luminar Que cura Outra coisa que mudou Antes era 60% Não era? Qual? 60% Do dano do Luminar Que curava Com Agnes No dia Era? Peeper of the light Era 75% e agora 100% 75% 25% Então Meu patch tá aberto até hoje Increase O Bonessev O Bonessev Que é mais um duelo É mais um duelo Vai ser o alvo O Universe tenta chegar pra salvar Mas não consegue Tarde demais Tá morto Poderia ter gasto o rugido pra salvar No tail No tail Vai ser pego Rugido pra cima dele Cadê o dano No entanto Tem cura Tem canção Tem tudo Eles gastam um ult E não vão pra cima Nada acontece Feijoada Nada acontece Nada acontece Interessante que o Bonessev Mata Mas ele não cresce no jogo Ele não tira item Sim Foi exatamente o que eu falei Naquela hora Do top Então o Envy Já gastou canção Yo vai tirar ele dali Tchau Vai ser a vítima Yo no entanto Quando voltar Tá bem morto Quando voltar Não, não Eles querem brigar Não Peraí 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 Keeper O que você tá fazendo? Não Ele tentou chegar pra Pra dar o Sim, sim A conexão É Eu falei É Esse que ele brigou Uau O que? Então o Bonessev Tem um problema Ele não tá farmando Ele só tá matando Aham O que eu comentei ali Mais cedo Que eu falei Pô Ele Três minutos atrás Ele tinha 900 Eu tinha 400 de gol Ele agora tem 800 Ele matou só a copa Ele tá farmando Nada, nada, nada Enquanto isso Olha o Aui A cura dele Ajuda muito A segurar Pelo menos Contra essas ilusões Mas a torre cai No meio tempo O que não ajuda muito Experiência tá zerada Entre os times Pelo menos Então O Iji Conseguiu Se bem que a vantagem Era da Iji De experiência Eles perderam isso Na verdade Olha o Aui Meu Deus É, não é tão bom Assim não Pra lidar com as ilusões A cura dele Não é tão forte Ainda mais tá nível 1 Essa cura Essa cura é 16 Por segundo Dano da Radiance Agora ela tomou um buff Sim, não é tão bom Sim, a Iji Agora dá 17% de miss Não, não tô falando disso Tô falando do buff De dano De dano Ela dá mais dano agora Dá mais dano do que? Voltou pra ser 100 Não, não é? Não, não é um item Acho que foi num patch passado Então eu lembro que eu vi alguma mudança na rádio Acho que foi num patch passado Ele subiu de 50 pra 65 de dano que dava Eu lembro que ela tomou um buffzinho Ela tá Agora o buff desse último patch Realmente é só o O miss É, e é muita coisa na real Sim, o recipe ficou um pouquinho mais caro Mas 17% de miss rate É muita coisa Ah, foi no 6.80 Ele aumentou de 60 pra 65 de dano Eu sabia que tinha tido um aumento de dano E olha O Envy que já tem 2.800 de ouro Se ele começar um coração de Tarrasca agora Vai ser muito chato derrubar ele E as ilusões com certeza vão começar a solar o A.Y. Agora a questão é Tarrasca ou Octarine? Acho que Tarrasca é melhor agora Ou até Skad Pra ele ter um pouco mais de vida na ilusão É, exatamente Ele ter aquela ilusão um pouco mais forte Ele tem que garantir um pouco o jogo deles Pause Estratégico Vamos ver o que vai sair do Pause Tem uma BKB completa ali no inventário Que eles estão mostrando BKB pronta já Então, imagina o Cláudio Com essas BKBs vai começar a brigar Se ele já tiver as duas Acho que nem precisam brigar Eles podem só segurar Cara, é uma coisa Acho que é o quarto DD que o Bon7 pega Ele tá Ele tá fazendo a festa esse jogo Mas não precisa nem forçar tanta teamfight É mais forçar pick-off Abusar de smoke agora Você pode aproveitar isso E eu tendo pra mão de Midas Lembrando, pessoal, que eu foco É o que ele falou de ataque 65 É o bônus de ataque, tá, pessoal? Não é a aura A aura é 50 É Antes que o pessoal confunda 65 é o ataque Ataque Dá dano Se você confundir Você nunca pode falar do meu MMR A Naga A Naga dá dano Desculpa O Resplendor dá dano Não tem ninguém esquece Pensa só na aura Na aura Mas ele dá dano Dá 65 de dano Tem uma pergunta no chat GHC Mac Mac O que significa bait? Bait é Cilada Bait é isca Cilada é isca Bait em inglês é isca Então é quando você Dar o bait Você faz uma armadilha Pro time inimigo BKB do DK Tá pronta Eles vão tentar roxar Esse roxão mesmo Acho que eles conseguem levar Cláudia não faz noção É, Cláudia não faz noção Que isso tá acontecendo E a Naga não vai chegar Casualmente ali Passando Ele vai pegar isso aí Vamos conseguir levar Tranquilamente Vai ficar talvez pro Fear? É Vai ficar pro Fear E Blink do PPD Opa, tem uma Agnes Agnes Witch Doctor Agnes Witch Doctor? É O Aoy parcelou A casa própria ali Hipotecou a família E tem o Agnes Agnes Witch Doctor Muda um pouquinho Esse jogo Bastante Agora Quique em todo mundo Sentinela da morte É uma sentinela bem chata E o Sumair Também já tá se livrando Dessas ilusões Bem rápido Jogo Essa Naga Não sei se vale Tão a pena Se levar pro Late Tu meio que tem Lidion e DK Vai querer fazer de item Eu não acho que ele vai pro Coração de Tarrasco Mas eu não sei PPD Mais uma Smoke Da ED Quantos Smokes eles já gastaram? Quantas Fumaça de Enganação eles já gastaram nesse jogo? Todas? O Aoy compra sem parar Ele foi pra Lâmina Difusora Interessante Parece que o Aoy não tem limites com isso Não tem estoques de Fumaça de Enganação pra ele Isso aí que tem Um Agnes pro Keeper também Esse é muito bom Ele agora é flutado eternamente Mas uma coisa muito boa também Do Certo de Agnes O Fata vai sair dali Vai dar de cara comigo Ligou a BKB No entanto tem rugido Sentinela da Morte Onda Sônica Três Ults E eles conseguem matar Dentro da BKB de 10 segundos Era melhor ter morrido sem Gastar a BKB Sem gastar a BKB, cara Já tava morto Não tem por que ele ter gastado a BKB pra isso Deu de cara com todo mundo Larga o teclado Larga o mouse Valeria mais a pena pra ele Agora se a P1 no top vai cair Não sei se eles vão Querer defender O Misery vai tentar Mas Já caiu Olha, E.D. tem um late game muito bom Eles sabem executar muito bem Esse tipo de estratégia Então Cloud9 prolongando esse jogo Só levando mesmo Splitando Não sei se vai se dar muito bem não É, esse é o problema da Naga, né O Eternal Age Pelo menos tá mantendo as lanes Bem avançadas Isso é muito bom pra ele Uhum Mas esse jogo tem todo o potencial do mundo De ir até uma hora Ember versus Naga? Essas torres vão cair Mas vão demorar um ano pra cair Ember versus Naga num x1 Depende da sorte de critar desse Ember, cara Bate aquele critão de 1k nas ilusões Às vezes o Ember vai pra Divine e a Naga nem sobe high ground Muitas, muitas opções O problema é o problema da Naga É que ela pode subir high ground em 3 lanes ao mesmo tempo Tem Em duas, aí E o Clean Wave Nossa, é Linkens pro sumeio Duelo Duelo Sim, Duelo e Dragontail Também tem o negócio de que Só tem um Clean Wave bom mesmo na equipe da E.D. né Uhum Porque a Cop tem que chegar relativamente perto com o Grito Se eu fizer o Octarine Com a Ganinha Até vai ficar tranquilo, mas Vai demorar pra isso Levando em conta que ela também foi pra esfera de Linkens Sumeio, sumeio Vai ser pego BKB foi ativado Ele foi embora BKB gasta pelo Bones 7 Força uma fortificação Mas acho que acabou de infartir aqui pra Cloud9 Gastou a BKB e o Bones 7 Tem BKB no fato ainda É, mas estão indo embora Ember consegue negar a torre E tá aí Ainda assim é controle O Fear ainda tem essa Aegis Eles tem todo o controle de mapa aqui em cima da E.D. Aquilo não tá bem no jogo O gráfico não é expressivo o suficiente O 5, mas quase 6 mil de ouro diferença E a experiência tá pra E.D. Tchau É, tchau Eita, consegue levar É, que que a Naga tá fazendo? Só de curiosidade De item ou no jogo? Item, 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 item Ela fechou a lâmina difusora nível 2 Provavelmente já tá raça agora É, só a lâmina difusora nível 2 Não evoluiu isso ainda Tá certo Ah, ela tem 4 mil de ouro na mão já A lâmina difusora custa... Ah, já tem 4? Sim, a lâmina difusora já custa... 4 De nível 2? 3,850, quase 4 Rede, bateu no surmeio Foi pego Tem duelo Tá morto Ele voltou pra fugir do Eevee Pra dar de cara com todo mundo Um belo start Aui O, que? 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 Deixaram sozinho? Ah, o Eevee lida com o Aui Não é nenhum grande problema Joga a rede Tem o Boniceven Consegue matar Enquanto o Yo foi morto Mas o fato é que é brigar Pra cima do Fear Dando muito dano Rugido é gasto E eles vão conseguir ir embora Pelo visto sim O Fear tentando correr ainda Ele tem Blink Tá brincando Blincando Blincando E ele vai fugir TP out Não é E o Eevee lida não se perdeu Nascrito Opa É interessante O Yo e o Deká Foram lá embaixo Quiseram brigar Acharam que talvez achasse Acharam que era só O Beastmaster Que veio pra cima Acho que eles viram Acho que eles também Tavam seguros Com o tempo do Aegis Que já tinha acabado Né Uhum Mas daí apareceu Uma Cunha Pen Explodiu E o Yo E a troca não foi Das melhores Mesmo assim Foi um 3 por 1 A favor da Cloud9 A Naga cresce mais Porque ela Né Tá precisando crescer mais Por alguma razão Deká parou de farmar No entanto Seria bom O Envy deixar um espaço Pro Fata Que vai matar O BbD de novo Já era Pena que o Bons 7 Tava longe Senão ele teria pego E o Bons 7 Também tá fazendo Linkens Pro Rugido Pô Não para ele Liga BKB Vai pra cima E nada para Obrigado Não Pro Rugido Como ele também pode jogar Em cima do Eternal Envy Eternal Envy Que tá de olho Do Skade Skade Pro Eternal Envy Fico curioso Pro último item Tarrasque Borboleto Octarine Tem várias escolhas Nesse jogo Eu não sei se vale Tanto a pena O Octarine Porque tem o Ember Do outro lado Então a Tarrasque Pra deixar as duas Mais fortes Talvez seja a melhor escolha Enquanto o Fata Vai puxando o top Se livra do Javali E vai focando a torre Enquanto no meio Envy vai focando a torre Também Se o meio Vai ser iniciado O duelo pra cima dele Fata tem que focar Ainda não chegou Será que dá tempo Pelo visto não Vai virar no Awe Tem que parar O Awe não consegue Cadê quem pare Eternal Envy Com a canção Vai tentar fazer isso Mas Bone7 já morreu Eles não vão conseguir Fugir daqui não Envy tentando ir embora Pelo menos não tem blink Graças ao resplendor Fata vai tentar voltar Sumer bem todo mundo E pedir foi pego Eles tem que matar esse suporte E vão conseguir matar o EPD E o Universe vai ser o próximo Mandando demais O Luminar Curando todo mundo O Firo agora Vai conseguir matar um Pelo menos A Awe tenta recuperar A gema Pelo visto Ele conseguiu Sumer Vai ser pego No entanto Ele é eliminado Eternal Envy Começa a correr A Awe agora É stunado Pelo Manalik Não tem pra onde ir 4x2 Vantagem da ID A torre é destruída Cloud9 E entra na base Barra quase caindo agora Por que eles não conseguiu Por que ele não conseguiu Estunar o Awe Ele tá invisível O que aconteceu ali Que eu não entendi Awe tem uma Glimmer Cape Algo do tipo Ninguém tem Glimmer Ninguém tem Glimmer Não foi Alguém não jogou Linkens em cima dele Pra não cancelar Talvez Eu não vi direito não Sumei Eu dei o Byback Preciso brigar com o Envy Mas olha a mana dele Acabando Olha a vida dele Acabando Notei Eu consegui voltar A base É Acabou Duas barracas agora Então não Envy quebrou a base Por completo Não tem Deu Byback Não conseguiu Esse é um dos problemas De você fazer Aquele jogo Onde Você tá um pouco pra trás Você começa com a build defensiva E aí o que os caras vão fazendo O cara constrói Dane e resistência E você só constrói Um item Pra não tomar o start E aí fica meio que nisso mesmo Você acaba Tomando essa pressão Talvez o Ember Tivesse Pudesse ter ido pra Skad E o Fear Pudesse ter feito a Linkins Mantendo a Linkins No Sumei Pouparia ele Desse processo De De farm Aqui 5k de gold No item Que não dá dano Pra ele Nem muita coisa É Claudinei Passa pra próxima fase Excelente